Com certeza, precisa de uma participação muito mais ativa e de um diálogo muito maior entre o governador e os prefeitos da região metropolitana. Esse diálogo, ele praticamente não existe. Existe a vontade de um governador quando pensa apenas na questão da sua corporatividade. E a gente precisa fazer isso como governo de um todo e de todos os baianos e da região metropolitana. Então, com certeza, esse diálogo vai existir com uma frequência extraordinária. Estaremos discutindo, por exemplo, algo que eu vejo às vezes as pessoas da região metropolitana reclamar, reivindicar, que é a questão do transporte público. Esta união entre a Maçarice, Moisfilho, Lauro de Freitas, Mata de São João, esses municípios abriam em torno da região metropolitana para que faça essa perfeita integração, principalmente no transporte público, para que as pessoas tenham um transporte público melhor, com a tarifa melhor. E como aqui é uma cidade, evidentemente, de trabalhadores, ela seja tratada realmente com todo carinho, com todo respeito, com a importância que ela tem para a Bahia.